E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a data da conferência G3 do Xbox Bethesda, que deve trazer, talvez, novidades da Bandai, já que ela é uma parceira oficial. Temos a Summer Game Fest 2021, que de fato já confirmou Bandai, Capcom, Sega, Square Enix e outras publicadoras do Oriente, além também da PlayStation Plus adicionando Virtua Fighter V e Ultimate Showdown. Mas indo por parte, primeiro sobre a E3, a Microsoft confirmou que nós teremos uma conferência conjunta do Xbox Bethesda já no dia 13 de junho, às 2 horas da tarde do horário de Brasília. Ela vai durar 90 minutos, trará novidades da parceria da Microsoft Bethesda, assim como é esperado, porque a empresa adquiriu a publisher, então agora tudo é do mesmo grupo, só que elas ainda mantêm uma independência, então faz até sentido você falar numa conferência dupla e não uma conferência apenas do Xbox. Também teremos títulos para o Natal de 2021, ou seja, o segundo semestre, e apesar de eles não deixarem claro se é exclusivo ou multiplataforma, se a gente pegar os jogos anteriores, provavelmente, nós também teremos jogos de parceiros envolvidos. Além também de novas adições, é o Xbox Game Pass, que é um serviço para os consoles da empresa e também para o PC. É sempre bem legal, e para quem gosta de jogos orientais, a gente está tendo um suporte muito interessante, tanto por parte da Bandai, e mais recentemente pela Square Enix e SEGA. Então eu estou bem curioso para saber o que eles vão adicionar. E a transmissão será feita no YouTube, Twitch, Facebook e Twitter do Xbox. Então assim como nos anos anteriores, nós teremos como acompanhar, com a diferença de que neste ano não vai ter independências físicas, vai ser um evento completamente digital, já que em 2020 ele foi cancelado por causa da Covid-19. Então ele retorna agora em uma conferência para tentar manter a segurança dos funcionários. E assim como eu especulei quando a E3 foi confirmada, eu imagino que a Bandai vai aparecer aqui. Eles anunciaram dois jogos nas conferências no passado, que foi o Jump Force e o Dragon Ball FighterZ, além de trazer novidades do Dragon Ball Z Kakarot em outras conferências. Então, por três anos eles estão participando e trazendo pelo menos alguma novidade para jogo de anime e jogo oriental também. Tanto que se a gente fosse apostar em um futuro título para 2022, eu imagino um jogo referente a Dragon Ball, Bleach, Black Clover ou Naruto e Boruto. São as franquias que tem uma relevância grande hoje de shonen, uma popularidade que realmente faria sentido e você teria tempo para já produzir um jogo, né? Ou pelo menos planejar algum tipo de divulgação. Tem o Jutsu Kaisen que estourou há um tempinho, mas eu acho que ainda não deu tempo de ter, né? Um planejamento maior e o Kimetsu no Yaiba está sendo feito pela Aniplex, então ele vai ter um game de console, então os direitos não são da Bandai. Mas um desses aqui eu acho plausível, mas por hora é apenas uma especulação. Ninguém tem evidência ou indício de que eles vão de fato anunciar um novo jogo de anime, mas vamos ficar bem ligados nessa trade da Microsoft. Mas continuando, também foi confirmado recentemente a Summer Game Fest 2021, trazendo algumas publicadoras orientais como Bandai Nanko, Capcom, Mihoyo, Sega, Square Enix e Tanks. Ele iniciou no dia 10 de junho, às 3 horas, o horário de Brasília, tendo uma live de abertura que trará anúncios de algumas empresas selecionadas. Então dá a entender que nem todas que estão na lista vão anunciar alguma coisa, que você deve ter empresa participando em cima de marketing ou patrocínio. Então é um evento que a gente tem que ter um cuidado maior para saber se de fato ele vai entregar algumas coisas de peso, né? Ou anúncios maiores. Ano passado não foi bem assim, até que teve coisa legal, mas não exatamente para o nicho de jogos orientais, mas pode ser porque no passado as empresas estavam se reestruturando para tentar produzir dentro da pandemia. Era o início, pegou muita gente surpresa, então vai que acabou sendo esvaziado por esse motivo e não exatamente pelo evento em si. Eu particularmente gosto e apoio essas criações de novos eventos, até porque nem sempre você consegue dar espaço no M3, uma coisa mais concentrada em um evento de proporções maiores, a títulos menores e até índies, né? Sendo que a própria E3 dá um espaço muito maior de uns anos para cá, mas mesmo assim tem muita coisa e muito desenvolvedor talentoso que infelizmente não ganha holofotes pela divulgação. Então pode ser uma coisa que facilita nesse aspecto e consegue dar mais oportunidades para essa galera e também para os jogadores de conhecerem títulos que talvez eles não fossem conhecer, pela questão da visibilidade em si. E vale mencionar que além dessa parte principal, que deve concentrar os anúncios gerais, nós também temos agregado aqui no dia 12 de junho o Ubisoft Forward, dia 16 de junho o Steam Nest Fest e 22 de julho o EA Play Live. Então é um evento que acaba agregando até coisas que são da própria E3, como é o caso do evento da Microsoft. É uma divisão que pode causar uma certa confusão, mas eu fico até feliz que pelo menos nós temos a parte central, já que ano passado não era bem assim e ia tendo atualizações diárias no site para colocar novos eventos. Então muita gente ficou perdida e nesse caso parece que já é a programação fixa ou pelo menos a parte principal desta programação. E óbvio, eu vou cobrir a Summer Game Fest aqui no canal e a E3 da Microsoft para a gente ver os anúncios de jogos orientais. Assim como eu fiz ano passado, né? E agora eu estendo para a Summer também. E por último, foi confirmado que o Virtua Fighter V e o Ultimate Show Daw será um dos jogos gratuitos da PlayStation Plus para os assinantes no PlayStation 4 e no PlayStation 5 via retrocompatibilidade. Ele aparece já no dia 1º de junho, então ele lança simultaneamente, né? Você não vai ter que esperar para ele entrar na Plus, o que é muito legal, o que ajuda em ter uma playerbase grande desde o lançamento. Até porque, mesmo que ele tenha diversos modos offline e foque bastante nessa experiência local, o modo online é primordial para ter uma longevidade maior dentro do game e até algo que muitos jogos de luta acabam dependendo. Então, se eles conseguirem extrapolar essa barreira, com certeza mais jogadores poderão jogar. E não é apenas uma revisão do original 360 PS3, mas também um game refeito na Dragon Engine da Sari Yakuza. Então, Ryugaku do Google Studio, que é a mesma dessa franquia, está dentro do projeto para ajudar, além da SEG M2, que é quem fez Virtua Fighter. Então, ele está em boas mãos, também traz novas faixas no modo espectador online e outros recursos que eu já comentei no canal, né? Para quem quiser ver, é só clicar no card aqui no final do vídeo. Mas, no mais, é isso. Muito obrigado. E se você não está inscrito na SEG, se inscreve para não perder as futuras informações de jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço, ficando por aqui. E até a próxima, jovens. Fui!